Olá galera do canal Não Foi a Mãe, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí. Galera, eu vou estar fazendo uma coisa muito, muito, muito fora. Eu estou reagindo um vídeo do meu canal e eu vou estar reagindo o meu primeiro vídeo que eu postei no canal hoje. Pra quem não sabe, uma vez eu apareci na televisão um ano atrás. Isso mesmo, eu apareci na televisão e eu vou reagir a esse vídeo. Então, bora pro vídeo. Não tem vinheta. Então, bora, não tem vinheta. Fazendo com o Escobar no Mãe. Papo reto, papo direto. Todo mundo ganhou no fim de semana. Cafézinho com o Escobar no Mãe. Todo mundo feliz. Vamos lá, vamos lá. Fala a minha parte. E o Sidão, o goleiro do Maraví. Ele fala, Sidão é seleção. Ou seja, ele nem fala com o nome. Tipo assim, o meu tipo 4, ele fala assim, Sidão é seleção. Não, ele vai vir. Mas o Sidão tem um corte ali, ele pergunta. Como é que você chega pro Sidão agora, depois de pegar menos, de pegar pra caramba, vai pro banco, amigo. Eu não tenho coragem. O senhor não tem coragem? Será que o Jaim Lentura tem coragem? Fala com ele aí, meu parceiro. Manda o jogado pro Jornal. Gente, o Sidão mesmo, e... Bota dois goleiros, pô. É, bota dois. Bota dois goleiros. Se dá um ataque, é que o homem mete uma bicicleta lá de vez em quando. Bicicleta, bicicleta! Querido! Eu acendo, Jesus. Da onde você entra avante, então? Para ter noção, eu fiquei uma semana, fiquei uma semana mais ou menos sendo zoado. Mas os outros ficavam falando, ah, te vi, não quero saber o cafezinho, sei lá, sei o que, tal. Muita gente ficava falando, entendeu? Os outros ficavam zoando, perguntando. Aí eu fui, aí eu ficava todo sem graça. Tipo assim, quando você, quem já deu entrevista ou aconteceu alguma coisa ou já apareceu na televisão sabe como que é, entendeu? As pessoas sempre perguntam, falam, ah, te vi, não sei o que, tu é famoso, fica zoando, entendeu? E é onde eu trabalho, sem os outros ficavam falando muito. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, entendeu? Se vocês gostaram do vídeo e ficou um pouquinho curto, mete o dedo nesse like se inscreva no canal. Se você não for inscrito no canal, é isso aí, galera. Obrigado, até mais, valeu!